Com o meu coração, com o meu falar, com o meu pensar Com o meu viver, com o coração, com o meu falar, com o meu pensar Com o meu viver, com toda a força que há em mim Quero louvar-te, Senhor Quero expressar todo o meu amor e alegrar teu coração Com o meu coração, com o meu falar, com o meu pensar Com o meu viver, com o meu coração Com o meu viver, com toda a força que há em mim Quero louvar-te, Senhor Com o meu viver, com o meu viver, com o meu viver Amém. Amém. Amém.